O presidente do Equador denunciou que a oposição está manipulando os resultados da consulta popular do último sábado. Ele garante que o setor governista ganhou nas 10 perguntas apresentadas para reformar a Constituição. Segundo Rafael Correa, a empresa equatoriana está dizendo que há um empate técnico nas perguntas sobre a reforma do Judiciário e a criação de uma lei de comunicação, as mais polêmicas. A intenção seria manipular a opinião pública. O presidente disse que o sim deve ganhar com maioria. Não existe empate técnico. Onde menos vamos ganhar vai ser com 200 mil votos. E onde mais vamos ganhar vai ser com mais de um milhão de votos. Enquanto isso, continua a contagem dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral está revisando 60% das atas eleitorais que apresentaram inconsistências numéricas devido a erros de preenchimento ou falta de assinaturas. E a comissão da OEA, que supervisionou o processo eleitoral, disse que as atas com inconsistências devem ser revisadas, mas descartou a possibilidade de fraude. Ao observar que a maioria das atas tem inconsistências numéricas e devem ser revisadas pelos conselhos provinciais de contagem.